Senhoras e senhores aqui presentes, senhores vereadores, membros da mesa de diretora, amigos que nos acompanham em casa pela internet, senhor presidente, boa noite a todos. Essa questão do projeto aprovado agora em primeiro turno, da situação dos comércios locais serem obrigados a oferecerem sacolas em duas cores, uma que será utilizada para o lixo reciclável e outra para o orgânico, é uma continuação do projeto realizado pelo município quanto a separação do lixo reciclável. Eu tomei o cuidado, quando o projeto entrou nessa casa de leis, de mandar uma cópia do projeto para o CDL para verificar a opinião deles também. Eu não recebi uma resposta negativa. O vereador Mário me contava que participou de uma reunião que imputava os custos a mais que davam para os comerciantes e muitos comerciantes também deram seu parecer favorável ao projeto. Temos que nos preocupar, vereador presidente, porque está ocorrendo nas três esferas de governo de repassar para empresários e também para a população em geral muitos custos, seja na carga tributária, seja em outros sistemas, outros programas de governo, que, quando o governo não tem mais condições, imputa através de impostos ou através de obrigações, não obrigações principais, muitas vezes obrigações acessórias, essa questão. Então, me preocupei sim, mas conversando com outros vereadores, me explicaram a importância e também que não teriam um custo elevado. Ainda antes de vir para essa câmara, eu fui lá naquelas gavetas que a gente guarda todas as sacolas de supermercado, de lojas, e verifiquei que alguns comerciantes já estão fazendo. Você já vê no pacote, na sacola laranja, que atrás já tem, não exatamente como projeto de lei, porque não existia a lei, mas já está escrito, usa essa sacola para o risco reciclável na cor laranja. Alguns já estão fazendo aqui na cidade. A outra questão, eu ainda estou preocupado com o valor que os munícipes pagam, tanto do ITBI, quanto do Imposto de Transmissão Causas Mortes. Por que isso? Todos sabemos, até aprovamos semana passada, que o valor venal dos imóveis tem uma redução para cálculo da alíquota do IPTU. Tem uma redução de 60%. Porém, como a certidão do valor venal não sai com essa redução, sai só no carnê do imposto, a redução não sai no valor venal, quando ocorre do munícipe fazer o inventário e ter que pagar o imposto de 4% para o Estado, não é do município, é para o Estado, está embutido esses 60%, que não tem o desconto na certidão de valor venal. O mesmo ocorre para o ITBI. Por quê? Porque existem normas do governo estadual que o valor mínimo a ser lançado é o valor venal. Nem sempre o valor de venda, o valor do negócio, e sim o valor venal. Mas a certidão do valor venal sai sem o desconto da cobrança do IPTU. E não deveria ser assim. Isso aumenta em pelo menos 60% o custo para o contribuinte. E, no caso do ITC-MED, é um imposto que não vem para o município, e sim de posse do Estado. Recebi a resposta, faz uns três ou quatro meses que eu vou estudar o assunto, mas ainda não venho nada de concreto. A outra questão, eu estava preocupado, na semana passada e hoje, no início da semana, sobre o direito de petição, direito de protocolo, que todo cidadão tem ao procurar qualquer órgão público, independentemente de ter razão ou não ter razão, de estar no local certo ou não estar no local certo, de ter um protocolo. Alguns me procuraram sobre inscrições para casas, para residências, para moradias, através da CIAB, me procuraram para perguntar sobre a demora que está acontecendo, e eu encaminhei, perguntei do protocolo, quando é a sua inscrição, se tem a inscrição no sistema da ação social, através do Cade Único, mas tenho, tenho, já fiz inscrição lá no CIAB, mas quando? Não sei, mas falei, como não sabe? Eu falei, mas e o protocolo? Não, eu não tenho protocolo. Então eu falei, faz favor, você vai até a Companhia Municipal de Habitação e pede um protocolo, a data da sua inscrição, uma segunda via, algo parecido. Voltaram até, disseram não, lá disseram que não, que fica no computador deles. Isso não pode. A Constituição Federal prevê, em seu artigo 5º, inciso 34, que o direito de petição é sagrado. Todo local onde a gente vai pedir algo, tem que ter um protocolo. Seja o pedido de uma consulta médica até pelo SUS. Lá no início, você tem que ter um protocolo, tem primeiro atendimento para saber, a demora, para o SUS ter um controle do que está acontecendo. Se é a mesma coisa, para saber a demora, quanto tempo, se a fila está sendo preservada, porque todos sabemos que existem situações mais urgentes, mais emergentes. Mas se tem dois casos, exatamente iguais, o mesmo poder aquisitivo, a mesma situação social, a mesma vulnerabilidade, aquele que protocolou, que pediu antes, tem direito de preferência. Mas e como que nós vamos ver a consagração ou não desse direito de preferência, sem o protocolo do atendimento inicial. Então, eu não fiz o requerimento hoje, porque eu preciso conversar, tanto com o pessoal do atendimento dos exames, como da CIAB, para dar o direito deles se manifestarem. Todo mundo tem que ter o direito do contraditório, para depois sim, verificar essa situação, que é de agora, no final do ano passado, dessa semana, para vermos o melhor atendimento possível para a população, e geralmente a população que não tem esse conhecimento, que não tem essa força para pedir o protocolo, é a mais vulnerável. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado.